Música Acho que essa pergunta é difícil, porque... Dinheiro... Olá, sejam bem-vindos ao Elas Respondem. Eu sou a Vilma Goretti e sou a entrevistada de hoje. Teu minha? Olá, pessoal, acho que despeço apresentações, porque ela já fez tudo. E como já sabem, estamos aqui no Elas Respondem, aquele programa que quem quer que se senta ao meu lado tem que responder as perguntas. Sem mais demoras, vamos a isso? Rápido! Sem mais delongas, vamos então àquela que é a nossa primeira pergunta. Ela não vai me deixar em paz. Porquê que os homens precisam tomar a iniciativa? Para não sermos chamadas de bandidas, assim é a vez. Quer dizer que aqui a Vilma nunca deu a iniciativa, porque eu acho que existem formas das mulheres, não é? Dar a iniciativa, ou pelo menos dar a entender que gostam, que querem, por aí fora. Dá, dá. Já aconteceu comigo sim. Dá, mas depende do grau de intimidade que ambos têm e o momento que estão a passar. Ok. Vamos então à nossa segunda pergunta. O que faz uma mulher feliz? A mim, basicamente, é o dinheiro. Não sei o que é que faz as outras mulheres felizes, mas a mim é o dinheiro. Porque com o dinheiro eu posso viajar, estou trabalhando, preciso acordar de cedo, Dormo tarde, tenho boas coisas e nunca me viriam, assim, por aqui. Só iriam ver pelos posts de Instagram, olha, agora estou no país tal, depois nos países. É a seriência da minha vida, com cartão ilimitada. Corta e objetiva? É isso que nós queremos. É dinheiro. Vamos à nossa terceira e última pergunta. Por que na sua maioria mulheres não gostam de homens românticos? Percei muito tempo, é muito blá blá blá, eu gosto de coisas objetivas. Gostei de ti, é como? Eu também gostei, vamos bazar. Ah, sim. Mas o romantismo dá sempre aquela coisa... É mentira, eu gosto do romantismo, claro que é bom. Eu sou romântica. É isso? Sou, sou romântica. Ok. No meu íntimo, lá no fundinho... No mínimo eu não conheço a viola, sabem? Você sabe quando cava assim um poço, mesmo aqui, encontras um pouco de romantismo. Eu considero-me uma pessoa assim romântica e prova disso é quem já teve algum relacionamento amoroso comigo. Acredito que não tem motivos de queixa, que quando é para ser romântica eu sou. Mas quando é para ser rabugenta, sou 20 vezes demais, eu sou mesmo muito rabugenta. Então, com isso eu quero dizer que romantismo, de vez em quando sim, é importante, é necessário. E dá um hábito à relação. Tu, muito romantismo, todo era meu amor, toma... De 5 em 5 minutos. 5 minutos, mensagem amor, como é que tu estás, né? Sim, tem que ter limites para tudo, porque senão depois acaba mesmo por fartar. E aí, enjoa e se começas a ser muito romântica, carinhosa comigo, eu vou olhar para ti e tipo desaparece da minha frente agora. Tem de me tratar mal, eu gosto de quem me trata mal mesmo. Tem de haver, claro, o equilíbrio. Então, a tua maneira de tratar... De mostrar amor, são as patadas. Ok. E como já sabem, esse foi mais um momento do Elas Respondem, o programa em que as suas perguntas são respondidas. Basta que mandem um e-mail para o elasrespondem, arrobaoutlook.com Beijo! Agora só quero uma dama que não sai, que não viaja não conhece o Dubai. Vou te estirar o pé, mas ela não cai, tudo que eu faço vem, faço vai. Quero falida de...